Fala, torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia! O jogador já sabe onde jogará em 2024 e o Corinthians está informado. O jovem zagueiro atuou nas categorias de base do Cruzeiro, jogou pelo Atlético no ano passado e faz parte do clube japonês. Confira! O Corinthians está em crise neste início de temporada. O Corinthians talvez esteja vivendo um dos piores inícios de temporada de sua história. O Timão sofreu cinco derrotas consecutivas sob o comando de Mano Menezes. Todos os jogos importantes do Campeonato Paulista. Uma série de derrotas levou à demissão do treinador e a gestão rapidamente encontrou um sucessor, Antônio Oliveira, ex-jogador do Cuiabá. Os portugueses vieram apagar o fogo deixado por Mano. Sem chances de classificação para a próxima fase, o Corinthians encerrará sua programação no Paulistão, onde enfrentará o time do Água Santa no próximo fim de semana. O baile acontece às 16h. Na quinta-feira, 14h, haverá jogo contra o São Bernardo, mas pela segunda fase da Copa do Brasil. Na primeira rodada, o Timão derrotou o Cianorte por 3x0 e se classificou sem problemas. Por outro lado, a situação é definida por Kaká. O Corinthians corre contra o tempo para definir sua posição final no mercado do futebol durante a janela de transferências. A direção do Alvinegro do Parque São Jorge acelera as negociações para concretizar a transação com o zagueiro Kaka. Ele chega ao Timão por empréstimo do clube japonês Tokushima Vortiz. A seleção japonesa transfere o zagueiro de 24 anos do Parque São Jorge para o Alvinegro até o final da temporada. Segundo informações obtidas pelo site Go por meio do jornalista Tiago Fernandes, que forneceu os detalhes do contrato, Se o Corinthians quisesse manter o jogador em definitivo, teria que pagar uma quantia de 3,5 milhões de dólares, segundo estimativas atuais em torno de 17 milhões de hans. O zagueiro chega a pedido do técnico português Antônio Oliveira, que viu a necessidade de mais um jogador vir ao setor para participar da competição que o Timão disputará durante o temporada menos 2024. Para o negócio ser concretizado, o clube aguarda os resultados dos exames físicos do jovem. O negócio deve ser concluído e a equipe tem até amanhã, dia 7 de março, para a regularização do atleta. Chegada do reforço em São Paulo De acordo com informações apuradas e trazidas nas redes sociais pelo jornalista Raul Moura, o zagueiro de 24 anos já está em São Paulo e a sua vinda se faz para agilizar as negociações para fechar o acordo. Carência no elenco do Alvinegro Lucas Veríssimo foi um dos nomes que deixou a zaga do Alvinegro do Parque São Jorge. Ele estava na equipe, mas acabou acertando sua saída rumo ao mundo árabe. E aí, fiel torcedor, você acha que Kaká será um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians? Assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.